Fala pessoal, esse fim de semana as cerejeiras estão floridas, todas, tudo florida aqui em Tóquio, né? Então eu vou ver se eu consigo ver alguns lugares. Tá um tempo bem feio hoje, eu tô perdendo minha voz também, porque fiquei três dias num acampamento de estudantes falando, então minha voz tá sumindo, mas eu vou tentar porque vai ficar acho que só esse fim de semana e as flores vão começar a cair. Eu tô aqui em casa, tão vendo aqui ó, tem uma cerejeira bem aqui na frente e tem um rio aqui perto que tem várias cerejeiras também, eu vou andar lá pra mostrar e aí eu vou pra Tóquio e vou tentar ver uns pontos bons lá, onde tem bastante cerejeiras. Vamos ver, vai ser legal, espero que não chova né, que tá bem feio o tempo hoje, mas tá bem bonito, vamos ver, porque parece que fica a cidade inteira com as árvores né, então vamos lá, vou mostrar um pouco das cerejeiras aqui. Tóquio Cheguei aqui na primeira parada, é um rio que tem aqui e ele é cheio de árvores, em volta dele. Parece que é um dos pontos mais famosos aqui né, vamos ver, tá bem cheio, vou ver se eu consigo filmar alguma coisa lá. Mas só aqui na rua já tá cheio de árvore, não sei se dá pra ver ó, tem muita já. Então vou descer lá e vou ver se eu consigo pegar alguma coisa né, porque tá muito cheio. Vamos lá. Tchau. 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 mostrar aqui e daqui eu vou para outros lugares né então eu vou filmando espero que vocês gostem e que dê pra ver é muito bonito mesmo aqui né não sei se dá pra pra ver pelo vídeo mas eu vou tentar mostrar E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.